A gente não está aqui para ser reconhecido, a gente está aqui para resolver esses problemas e encaminhar de forma moderna as mudanças que são necessárias para justamente construir um futuro de esperança para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente para as próximas gerações. Legenda Adriana Zanotto